Senhores, estamos aqui de novo, agosto chegou, agosto de Deus? Agosto de todos nós, e de Deus também. E aí, Lucinho, tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Seguinte, tô aqui na plantação de motos do Vovô Jura, e eu vou mostrar novidade. Tem novidade, e já de cara, antes da gente falar qualquer coisa, posso mostrar o passarinho aí? Lógico. Lá é ele, velho, porra. Aqui, ó, o passarinho. Esse é o passarinho. Gente, essa moto aqui acabou de chegar, e eu sei que muitos de vocês podem pensar assim, pô, tio Chico, cadê a 750, 4 Canex, cadê? Galera, isso aqui chama-se evolução bicilíndrica. Já falei pra vocês que motores 4 cilindros, cada vez mais serão aí proibitivos, vão ficar mais caros, manutenção cara, produção mais cara, e os motores bicilíndricos acabam rendendo mais. Lucinho, fala as qualidades dessa moto, Lucinho. Bom, é uma motocicleta, como você pode ver aí, curta. É uma motocicleta que tem um entre-eixo um pouco mais curto, a roupagem dela mais curta, o chassinho um pouco mais compacto. O motor também mais compacto, o centro de gravidade diferenciado. Você tem uma agilidade maior com a motocicleta. São 83 cavalos nessa motocicleta, né? Ela tem os recursos de SDMS, que seria o controle de potência da motocicleta, né? Módulo de pilotagem e controle de tração também, entendeu? Vem com o painel TFT colorido, completo. Temos essas tecnologias embarcadas, ABS nas duas, de dois canais. Mapa de potência também. Mapa de potência, no caso, que é o SDMS e o controle de tração, né? Que tem os módulos também de controle de tração. Agora, a moto leve é uma moto fantástica, com a cavalaria mais alta. São 7.95 de torque. Então, você tem uma moto que tem torque, que tem potência, é leve, não é pesada. É uma moto completar, sabe? Uma Street Fighter, boa. Street Fighter mesmo. Fantástica, fantástica. Vou dar a minha opinião. Ali na frente tem uma Vestron 800 que eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Vocês sabem que eu fui no Festival Interlagos desse ano. E eu testei este motor, só que eu testei especificamente a Vestron 800 lá no circuito de Interlagos. Galera, tô dizendo aqui pra vocês com a sinceridade que vocês já sabem. Esse motor é espetacular. Lucinho, eu tentei. E eu quero mandar um beijo pra turma lá da Suzuki. Eles ainda tentaram disponibilizar essa moto pra eu testar. Eu testei a Vestron e depois ainda falei com a querida Nisa. Um beijo, Nisa. Nisa ainda tentou desenrolar pra eu poder testar, mas não deu tempo. Mas não por causa deles, mas por minha causa. Eu acabei não conseguindo chegar a tempo pra fazer essa avaliação lá na pista. Mas, gente, se essa moto, que é muito mais leve do que a Vestron, tem 80... Ela tem um cavalo a menos, né? É um cavalo a menos. 80 aí? 83 cavalos. A Vestron lá são 84. O torque, os dois são iguais, 7.95. Galera, absurdo. Absurdo. É uma moto muito forte. É uma moto que anda bem. É uma moto que tem um torque em baixa muito bom. Então, você vai ter uma moto que você vai poder passear. Assim, pra quem gosta de andar... A rodovia também. É, pra quem gosta de dar um pouquinho mais forte também. Você vai ter uma moto com uma certa potência, leveza. Dirigibilidade muito fácil, né? Porque é uma moto que tem um curso muito bom de pilotagem. E, galera, eu fiquei impressionado com esse motor. Eu sei que muitos de vocês gostam do som dos quatro cilindros. Gostam da moto, quatro cilindros. Mas essa aqui é a nova realidade da Suzuki com toda a confiabilidade. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu testei. Estou garantindo pra você. Se você vai pegar essa moto, está interessado em pegar essa GSX-8S, eu garanto. Motor não vai faltar. Toda a confiabilidade da Suzuki, qualidade. A galera da MT-03 está chateada porque eu estou chamando essa aqui de Papa MT-03. 03 e 07. 07. O que é 03? 03 vai pro bolso mesmo. 07. Obrigado, Lucinho. Papa MT-07. A galera da 07 está pé da vida. Está chateadinha, hein? Agora, deixa eu falar uma coisa, Chico. O pessoal que está pensando que a Suzuki retirou a 750 para colocar a 8S no lugar, está redondamente enganado. A motocicleta 750 GSX-S 750 foi descontinuada por conta do Promote 5. Então, a gente aqui no Brasil tem essa regulamentação do Promote 5, que são a emissão de gases, de poluentes. Então, a motorização da GSX-S não enquadrou. Então, infelizmente, ela saiu de linha. Não é que a 8S veio para ficar no lugar da 750, gente. Longe disso. Então, eu tenho na minha cabeça aí, é uma coisa minha, Lúcio, vendedor da Guimarães motos Suzuki Salvador, que ela veio para realmente ficar no lugar da SV650. Dois cilingos de motorização da Bestron 650. Só que a vantagem é que ela é mais econômica. A vantagem é que ela vai ser mais econômica, porque ela é mais forte, ela tem um torque mais alto. Então, você tem uma motocicleta que você pode tanto passear quanto andar mais forte. Exato. Então, eu vejo só vantagem, tá, gente? Gente, sinceramente, eu espero um dia poder testar essa moto, mostrar para vocês na rodovia. Eu também. Ou eu quero testar, porque eu testei a Bestron e eu não testei a Bestron no meio urbano. Então, não dá para falar para vocês. Muitos de vocês perguntando, pô, Tuxi, como é que é no meio urbano? Gente, eu testei num autódromo. Então, é bem diferente. É diferente, bem diferente. Piso perfeito, velocidade constante, alta. Olha, veja bem, a Bestron 800, eu acho que um lugar apropriado para a gente testar seria nas nossas rodovias e entrando em estradas vicinais, porque, na verdade, tanto ela quanto a Bestron 1050DE, elas são consideradas como off lá fora. Ela é alta, viu? É, e são modos que a gente pode e nos permite colocar em uma estrada de chão tranquilamente. Agora, a A8S já é uma Street Fighter que ela já vem com um sobrenome forte aí da Suzuki, tá? Lembrando que ela tem o mesmo bloco óptico da 1000, né? É o mesmo esquema, full LED. Na realidade, esse pisca também? Não, pisca não é full LED. O pisca é aquele pisca mais antigo ainda. O pisca é halógeno. Halógeno. E os faróis. Os faróis e lanterna. E lanterna traseira em LED. Qual o valor, Lucinho? Temos aqui a branca e a preta. A preta para pronta entrega. Ela está para R$ 53.500. R$ 53.500. Exatamente. E vamos, deixa eu dar um salto aqui, vamos para ver se estão logo, já que a gente está falando desse motor, só que ela agora tem 84 cavalos e também 7.93... R$ 95. R$ 95. De torque. Vamos matar 8. Vamos fazer 8. Eu sempre falei 8. É. Porque, gente, é 8 mesmo. Você está botando 7 pontos, não sei quanto. Ela vem também com painel TFT completo, com controle de potência, controle de tração, TFT completo colorido, né? Essa sim, full LED. Desculpa eu ter falado full LED na S8, mas a S8... Essa é full LED, né? Não são de LED. Essa é LED toda, certo? É full LED mesmo, tá, gente? Tanque de 20 litros? Tanque de 20 litros. A família Vestron, todas as três são tanques de 20 litros. E essa aqui é uma trail, tá, gente? É uma trail mesmo, ela não tem, ela é alta. Lembrando, são pneus com câmera, justamente por conta que é uma motocicleta off. Ela não é considerada uma big trail só para asfalto. Ela é considerada uma motocicleta off. Entendeu? Que você pode colocar ela em vias acidentadas, vias asfálticas, né? E você pode trabalhar como queira com essa motocicleta. Essa cor tá linda, gente. Essa aqui é a cor de Durepox, que eu adoro. Tá linda, tá linda. Com essa cor amarela dando contraste. Putz, tá lindo, tá lindo demais. Ela tem os mesmos comandos da Vestron, tá? Exatamente. Mesma coisa, tá? Mesmo comando. Agora com painel TFT. Esse painel tá muito legal, cara. Tá muito legal. Eu testei exatamente essa mesma cor lá em Interlagos. Gente, eu fiquei muito satisfeito com o que eu testei. Esse motor, obviamente, é um motor novo, mas não me decepcionou. Eu que tô acostumado com o motor em V, 90 graus, da Vestron. Gente, não deixou em nada a desejar. Você vê até que a colocação do sistema da embreagem dele foi colocada diferente, né? Sim. Então compactou mais ainda o motor. Você mudou um pouco o centro de gravidade dela. Eu percebi isso também, é. Você muda um pouco o centro de gravidade dela. Ela ajuda muito na pilotagem. Você deve ter sentido, principalmente na pista, você sente muita diferença. No dia a dia, você vai sentir um pouco mais de agilidade. No caso da pista, você sente ela mais na mão pra você trabalhar. Vou te complementar. Você falou uma coisa muito certa. No meu vídeo lá, pilotando, tem uma hora que eu acabo perdendo uma curva. Porque tinha uns cones lá. Esses cones diminuíam o tamanho da curva. Da curva, sim. E aí era exatamente pra evitar da galera correr demais, né? Perder a curva. Isso, é proposital. Isso. Eu perdi a curva. Foi logo no S. Acho que foi no mergulho. Eu não lembro. Tá lá no vídeo. Ali no aranjinha ali, por ali? Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas foi logo depois da reta dos boxes. Acho que foi no mergulho do S. Do S. E, cara, eu fui perdendo o fundo da moto, né? E fui corrigindo. Corrigindo com o freio, cara. Perfeito. Perfeito, cara. Dá pra perceber que eu tô corrigindo, cara. Não levou nem um cone pelos peitos, não. Nada, 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 nada. Não, nem peguei no cone, simplesmente eu corrigindo, cara. Eu freando com o dianteiro e o traseiro e corrigindo mais pelo traseiro. Cara, a moto na mão. Na mão, na mão, na mão. É uma moto que ficou com uma ciclística muito, muito boa mesmo. Na mão, na mão mesmo. Então, muito segura. Isso aí me deixou muito feliz. Então, tá quanto ela? É, a Vestron 800, a DE, ela tá saindo hoje por R$ 69,500. R$ 69,500. Vamos falar agora da minha queridinha. Essa tá valendo muito a pena. Sei que tá sendo sucesso também. Vestron 650. Gente, se eu fosse você, aproveitava logo, porque essa moto, ela tá num preço absurdamente imperdível. É, uma motocicleta que é uma confiança absurda que nós temos nessa... Absurda. A motorização dela, a parte elétrica. É uma motocicleta que não lhe dá dor de cabeça. É uma moto que é muito confiável. A gente já trabalha com esse modelo há muito tempo. A gente tá na terceira geração dela. Isso. Então, é uma motocicleta realmente que eu viajo. Que eu, quando eu saio, vou viajar com minha esposa. Eu procuro aqui, eu pego uma seminova daqui da empresa e a gente viaja. É uma motocicleta que dá muito conforto. Ah, é uma motocicleta que, dependendo da sua pilotagem na estrada, você pode conseguir fazer 22, 24 quilômetros. Sim, tranquilo. Tranquilo. Viu, gente? E extremamente confortável. Você só diz que ela bebe, não bebe. Vai beber se você botar a mão pra cima e jogar o giro lá em cima. E muito peso também, né? Muito peso, mas mesmo assim ela ainda é uma moto econômica. E extremamente confiável. É, uma manutenção de uma motocicleta que você faz a primeira revisão, você gasta 600 reais, você tá de brincadeira, né? Então, o custo-benefício da categoria, ela é a melhor que existe. É isso aí. O melhor custo-benefício da categoria, ela tem um quilo a menos de torque, de torque comparado a 800, né? Ela tem 7 quilos de torque. E muita gente vai falar, ah, por que não tem tecnologia embarcada, que não sei o quê. Mas, por exemplo, são três modelos distintos que agradam a três públicos diferentes. Que preço, cara. Que preço. Fala o preço. Essa motocicleta hoje, ela tá saindo por 57, 900, gente. Gente, eu tenho falado muito dessa moto nas minhas lives. Inclusive, indicando a vocês comprar, aproveitar logo. Gente, esse preço, ele não vai se manter por muito tempo. Não vai, galera. Inclusive, o preço da 800 também, que é o preço de lançamento. A Suzuki trabalha muito em cima disso, né? Preços de lançamento. Às vezes, acontece de você lançar uma motocicleta, tá com preço. Logo em seguida, na terceira remessa, já tem uma diferença de preço. É, o dólar tá oscilando muito. Consequentemente, isso eu ia falar aqui agora. Com o dólar subindo, consequentemente, pode mudar o valor de 800 e ir a 650 aí junto. Sim. Entendeu? Voltar para o preço normal, que é 3 mil acima. Ela tá com a bonificação ainda de 3 mil, em cima do valor de tabela dela, que era 6,900. Tem a pronta entrega? Tem uma cor branca para a pronta entrega. Tá chegando mais aí que a gente fez pedido. Gente, tá vendendo bem. Vestron 650, recomendo, já tive. Vocês sabem que é uma das motos mais confiáveis do Brasil. Campeã de vendas. Campeã de vendas. Dá para viajar. Dá até para rodar na cidade. É um trambolhão para a cidade, mas... Gente, eu fiz 24 quilômetros por litro com a minha, velho. Eu fiz na estrada. Não, na cidade, cara. Eu filmei, botei no Instagram. Você tava dando de ré, amigo? Não, filho. Tava de boa. Eu com a minha mão de alface. Gente, 24. É massa. Gente, é muito, é muito econômico. Muito econômico. Tá assim, só consegui uma vez, né? É, mas eu consegui. Fez o teste. Consegui. Geralmente, eu fazia na cidade 22. 22, 21, conseguia. É. Excelente. Boa quilometragem. Por 57 mil, tá? E 7 quilos de torque, tem 71. Cavalos de 72. Cavalos de 71. 71, né? Fora o conforto, né, irmão? É. Aí, você tá no motão... Vou falar uma coisa que acontece comigo. Isso aí é comigo. Eu e minha esposa, nós viajamos sempre. Eu geralmente viajo na 650, né? A Vestron 650. Minha esposa tem 6 e é de disco. Ela não sente nada. É, cara, porque essa moto é só fazão. Se eu botar ela em cima de qualquer outra moto, mesmo sendo as nossas Suzuki, as Big 3s da gente, como eu já viajei de mil também, a Vestron 1000, ela sentiu. Na 650, ela não sentiu nada. A suspensão dela é muito boa e a suspensão dela é... Das 3s, são reguláveis manualmente. Isso. A pressão na mola traseira. Você vai fazer aqui a regulagem manualmente, tá? Você pode enrijecer a mola. Na questão de viagem na estrada, você tem uma moto mais estável, mais na mão. E em qualquer cidade, em qualquer outro lugar que você chegue, você pode deixar ela mais macia pra você ter mais conforto aí na cidade. Pra gente fechar a linha Vestron. Vestron 1050. DR. E aí? Essa é a versão DE, a versão mais alta, é a outra versão que eu falo que é uma off também, considerada off lá fora. Ela vem com as bengalas um pouco mais alongadas, ela vem com aro 21 na dianteira, 19 na traseira. É uma motocicleta que é uma porte maior, é uma motocicleta que pras pessoas, por exemplo, que tem também uma altura maior, uma pessoa mais alta, que fica um pouco desconfortável numa moto um pouco menor, essa é uma moto ideal. Ela vem com cruise control, ela vem com painel TFT completíssimo, ABS, dois canais, controle de potência, controle de tração. Você pode usar o GPS tradicional da própria motocicleta que tem da própria Suzuki. Se eu não me engano, a 1050 tá vindo também. E ela já vem também preparada, né? Já vem com um suporte aqui, basicamente só você colocar o celular. O GPS, ela vem com o protetor de punho, vem com o protetor de motor lateral, vem com o protetor de carta. Vem com a tomada também, né? Já vem com a tomadinha. Vem com o descanso central. Isso é importante, ela vem já com o descanso central, né? Vem com o descanso central, vem com o protetor de carta, vem com o protetor lateral do motor. A Vestron 800 não vem, né? Com o descanso central, né? Vem com o descanso central e com o protetor de carta. Ah, já vem também? Já vem também. A única que não vem é a 650. Já vem também? Não vem, né? A 650 não vem. A 650 é a única que não vem com o central. Então, a 800 vem com protetor de carta? Protetor de carta, central, protetor de punho. Protetor de punho. A 1050, protetor de carta, central, protetor lateral e protetor de punho. E suporte de GPS. Isso. A roda traseira com pneu sem câmera? Pneu sem câmera, a roda dianteira com câmera. Com câmera. No caso da 800, duas rodas com câmera. E qual o valor, Lucinho? A 1050 DE está para R$ 88,950 atualmente. Existe a versão dela de rodas de liga leve, que é até, inclusive, um pouco mais baixa. O curso do amortecedor dianteiro é mais curto. O aro 19 na dianteira, 17 na traseira. Então, ela se torna um pouco mais baixa para nós baixinhos. Mas ela vem com a tecnologia embarcada também igual a 1050 DE. Qual o preço da outra com roda de liga leve? A outra está saindo R$ 79,900. Beleza. Bom, aqui a gente já falou da linha Suzuki. Vamos só fechar ali com as milonas. Ai, Milona, ali. Bora lá. Essa é linda demais. Street Fighter de SX1000. S1000. S1000? S1000. E aí? Aí essa lente de motocicleta é um canhão, né? Canhão. É uma motocicleta... É o foguete do Papa Légua, né? É uma Street Fighter que vem com 52 cavalos, né? Vem com mapeamento também de controle de potência, controle de tração, ABS de dois canais. Então, é uma motocicleta que... Vem com 100 e... São 152 cavalos. Eu entendi 52. Não. Eu não vou dizer 52, filho. Fala eu tô sem aí. É. Gente, vocês têm noção? Cento e cinquenta e dois cavalos. Uma motocicleta muito boa em Street Fighter. Pra quem gosta de moto naked. É uma moto bruta, mas é uma moto também que você pode colocar ela numa certa situação de pilotagem que você vai ter o controle total sobre a moto. E ela tá linda. Tá linda, 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 linda. E essa preta é fantástica. Eu acho ela cabulosa. É, mas eu gosto mais da... Eu sei que você gosta mais da preta. Eu prefiro mais azul. Azul. Mas vocês têm só a preta, pronta entrega? Pronta entrega, preta. Mas a gente faz o pedido com 30, 40 dias de estar aqui, que ela vem de Manaus pra cá. Tá quanto ela? 81,600 permanece desde o ano passado. Baixou o preço. Eu sempre falo isso. Baixou o preço. A gente tá segurando esse... Porque aliás, o Suzuki tá segurando esse preço. Ela tava mais cara, que eu lembro. Ano passado. Foi ano passado, mas depois ela baixou em novembro. Ela baixou pra 81,600. Eu fico feliz com isso, cara. Eu gosto. Quando tá dando certo, é bom sempre ter incentivo, né? Pois é, porque a moto não diminuiu a qualidade, mas o preço tá baixando. Deus queira que permaneça assim. Pois é. 81. 81,600. E aqui, essa belíssima? Aí é a GT. É a GSX S1000 GT. É a Gran Turismo. Já vem com essas malas, né? Ela tem um pouco mais de tecnologia do que a irmã da Ella Naked, né? Na verdade. Ela vem com a carenagem frontal toda e lateral. Desculpe. Pra ter uma aerodinâmica melhor, pra quem gosta de curtir uma estrada. O banco traseiro pro carona é um pouco superior ao da Naked. É um pouco mais confortável. Vem com os dois baús fixos, tá, gente? São baús que não vão ficar batendo. De série, né? São bem construídos, tá, gente? São bem construídos. Usa um material de primeira qualidade, tá certo? Os mesmos 152 cavalos. Sendo que ela tem um pouco mais de tecnologia embarcada do que a GSX S Naked. Tá quanto ela? Essa tá saindo por R$ 94,600. R$ 94,600. Também é um preço mantido, né? Mantido. Desde o ano passado. Gente, são motos extremamente confiáveis. Eu tô falando de Suzuki aqui. Vocês sabem que eu sou suzuqueiro. A maior parte das motos que eu tive na minha vida foram Suzuki. Eu posso dizer que 50% das motos que eu tive, Suzuki. Então eu digo como suzuqueiro, como uma pessoa que sempre teve Suzuki na vida. São motos que não vão te decepcionar. Absolutamente. Não vão te decepcionar. E eu tô aqui, Chico, desde 2004. Eu ando com essas motos. Eu já testei muito as motos dela e tal. Então eu ando com essas motos e vejo a questão da referência em cima do motor. Que às vezes... A confiabilidade, né? A confiabilidade. Às vezes o design não agrada a um, não agrada a outro. A cor não agrada a um, não agrada a outro. Normal, isso acontece. Mas a confiabilidade que o motor nos passa, isso pra qualquer motociclista. Independente da marca que ele tenha, vamos dizer assim, a adoração. Mesmo a confiabilidade desse motor é coisa absurda. A resistência dele, a confiança que ele passa pra você. E até, pô, você vê através das próprias revisões dele. Você vai fazendo a revisão, você não tem muito o que fazer na motocicleta. Exato. É uma revisão básica que você faz, entendeu? Você fala, tem que trocar peça, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. O desgaste já não é tão imediato, é um desgaste mais longo. Então, você tem uma demora maior pra fazer uma troca por desgaste. Lucinho, vamos pra Raissan? Pra Riosun. Vamos falar da Rissun, Raiissan. É, Rissun, Riosun. Tanto faz, Rissun, Raiissan. Vamos falar desse quadriciclo aqui que tem um excelente custo-benefício. Esse quadriciclo, inclusive eu até tava comentando com o cliente agora, é o quadriciclo de entrada, né? Ele é automático, tá? É CVT. Tem muitos diferenciais comparado aos outros. Ele é CVT, ele tem o diferencial dele é blocante, ou seja, se você tiver num desnível, ele não vai gerar em falso, então ele vai gerar com as outras rodas dando apoio ao quadriciclo, equilibrando o quadriciclo. Injeção eletrônica, 400 cilindradas, 4x2, reversível para 4x4 automaticamente, tá, gente? Ele vem com freio dianteiro a disco, freio traseiro único a disco, monoamortecedor na traseira, partida elétrica e pedal, tá? Ele não vem com os engates, né? Essa versão de entrada, ele não tem aqueles guichos, né? Esse é de entrada. Não tem engate atrás? Esse tem não. Todos vêm com engate atrás. Ah, tá. Só não tem o guiche. Só não tem o guiche elétrico, não tem a roda de liga leve, não é camuflado que o top da LX é camuflado com roda de liga leve. Eu acho que essa questão da roda é mais acessório mesmo, vai ficar bonito, né? Vai depender do que o cara trabalha. Vai depender do que ele vai fazer no quadriciclo. É. Porque, na verdade, é um produto de força. Ele entra no Brasil como produto de força. Ele entra como se fosse um trator. Então, para trabalho, a resistência da roda de ferro é maior. É muito maior. É muito maior. Só que, por exemplo, tem gente que mora em beira de praia e quer passear. A roda de liga leve é aconselhada. É melhor também, né? Porque você vai ter menos trabalho para a limpeza da questão da roda de arroz. Eu não tinha pensado nisso. Aqui você faz a transição dele do 4x4 para o 4x2. Eu gosto que você entende, cara. Você explica direitinho, mano. É por isso que eu gosto de falar de quadriciclo com você, que você entende mesmo, cara. Aqui é o 4x2, certo? Você vai fazer uma transição para o 4x4, você para o quadriciclo, apertou aqui, destravou, jogou o 4x4, ele já vai entrar automaticamente e vai aparecer no painel, vai constar o eixo mais escurozinho, demonstrando que ele está 4x4. Aceleração, você pode fazer uma regulagem da aceleração, caso você não queira que ele tenha um curso muito grande do acelerador, você diminui o curso do acelerador, até mesmo para... Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem muita criança que gosta de andar de quadriciclo, o que não deveria ser correto. Sim. Porque é perigoso. Sim. Então você pode regular o curso do acelerador. Partida elétrica, partida manual, que aqui do lado tem a partida manual, a gente pode puxar. Tem um puxador. Tem um puxador. Câmbio automático, CVT, É só botar o drive, né? Bota o drive. Drive, ré e neutro. As marchas dele. Aqui atrás você vai ver que tem o engate, ele já vem com o engate, freio a disco na traseira, o único. Você vê lá a transmissão dele aí. Transmissão, freio a disco. Aí, galera. E é um produto que a gente vende, bicho, é da melhor qualidade. Eu só estou tendo elogio. Tem quadriciclo em Morro de São Paulo, tem quadriciclo em Boipeba, tem quadriciclo aqui na Ribeira, botando e tirando o jet de dentro do mar. Sim, sim, sim. Tem quadriciclo na roça. E excelente custo-benefício, cara. Tem quadriciclo na roça, fazendo arado, fazendo colheita. Tem quadriciclo em fazenda para diversão. Isso é legal. Então, e tem para trabalho também. Tem o pessoal com obras aí grandes lá agora na Estrada, na Linha Verde, né? Estrada do Coco, Linha Verde, que utilizam para se deslocar dentro de uma obra gigante que eles estão fazendo agora. Qual o preço? A partir de R$ 42,350, que é esse modelo. A gente está falando de uma ferramenta de trabalho. Pode ser para diversão e lazer também, para fazer uma trilha, mas... Quando agrega... Não, mas aí quando você pensa que é uma ferramenta de trabalho por R$ 42,000, está bem legal. Está top. Ele se paga. Se paga, cara. Ele se paga. Tudo bem, a gente pode pensar em lazer R$ 42,000, mas, cara, você pensar uma ferramenta de trabalho... Eu não falo lazer porque a gente tem... Não, é... A gente na Bahia, a gente utiliza muito para o nosso litoral. Sim, casa de praia, condomínio, mas, gente, você que quer uma ferramenta de trabalho R$ 42,000, está um preço bastante interessante. Você pode comparar com todos os concorrentes dele aí. O nosso é o mais em conta com a qualidade desejada. Sim. Tá? Na verdade, a gente tem... Eu não vou falar marcas, mas tem marcas que a gente não pode citar como nosso concorrente por causa da qualidade das peças e motorização. Ponto. E existe, lógico, que as marcas que são tops, que são concorrentes nossos, que você pode procurar aí e ver valores que realmente... Mas aí... É quase R$ 10.000 de diferença. Aí eu preciso dar os parabéns ao time da JTA, JTZ. A galera não traz porcaria para o Brasil. Eles não trazem. Eles não trazem. Nenhum produto do catálogo está abaixo do ótimo. Eu tenho um pensamento comigo sobre a Suzuki do Brasil que, pelo fato de João Toledo sair de onde saiu, começar uma marca do zero no Brasil, conseguir fazer o que ele fez até hoje, ele não vai trazer e não vai representar qualquer coisa com a marca Suzuki. É, é fato. Isso aí ele tem... Ele não vai unificar a marca Suzuki junto a uma marca que não vai ter qualidade e vai queimar a Suzuki. Isso é um fato. É um fato. 30 anos que os caras estão trabalhando. E eu estou aqui há 20. Pois é. Então você conhece bem. Você sabe bem. Mas, além disso tudo que você falou, o que me deixa impressionado é que os produtos não baixam do excelente. Gente, por mais que você pense assim, o Chico está exagerando. Não, não estou, gente. Não estou. Eu sou muito chato para a marca. Eu tenho as minhas questões quanto a algumas situações com as montadoras. Mas, quando eu falo de Hauju, Haisan, Suzuki, cara, não tem o que falar. A própria Zontes que está chegando agora também. Zontes também. Eu sou proprietário de uma Zontes. Então a gente está falando de um produto de excelência. De excelente qualidade. Então, quem quiser nos conhecer, quem ainda não nos conhece, o senhor Guimarães já está no mercado há 30 anos, praticamente, com a Suzuki, junto à Suzuki do Brasil. Então, quem não nos conhece, venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer, venha conhecer nossos produtos, que eu garanto, tem produto para todo mundo. Verdade. Todos os preços, todos os bolsos, todos os tamanhos. e a altura, a peso. É, porque o que você precisar, a gente tem uma moto adequada para você. Pois é, temos scooter, temos motos. Vamos agora para as Hauju? Vamos lá. Vamos lá. Tem as DK estão lá? As DK 160? Ou está aqui? Tem aqui, tem lá. Estão todas espalhadas. Vamos lá, vamos lá. Então vamos para as DK. Vamos para a DR primeiro. Depois a gente vem para cá para a gente fechar o vídeo com o Hauju. Vamos para essa aqui, que é a queridinha da galera. Aí a DR 160, freio combinado CBS, que é o freio que você, por exemplo, frear só o dianteiro, vai frear 70 o dianteiro e 30 o traseiro. Se frear só o traseiro, 70 o traseiro e 30 o dianteiro. Ela vem full LED, a mão no amortecedor na traseira, bengala invertida na dianteira, pneus um pouco mais largos, sem câmera, a disco dianteiro e traseiro, estilo margarida, você tem uma ventilação melhor, partida elétrica, painel completo, LCD, e full LED. DRL, full LED, piscas, tem DRL. Outra coisa que eu gosto muito nessa moto, além do design, que é lindo, é uma moto linda. Esse motor é excelente, motor, mesmo motor da DK 160, motor de 15 cavalos, bom torque, boa potência, econômico, durável, e o acabamento dessa moto é espetacular. Muito bom, o pessoal está gostando muito. É, cara, quando eu falo espetacular, eu não estou exagerando, não. Legal dela, chave codificada, painel, painel não, os comandos retroiluminados, ou seja, acende, né? Tudo isso que você está vendo branquinho, ele tem um backlight, uma luz de fundo, então ela acende à noite, o painel completíssimo e a moto é linda, tá? Linda, e aí como o Lucinho falou, suspensão dianteira invertida, mano amortecedor na traseira, banco bipartido. Gente, linda, e qual o preço? Ela hoje está para 29, ou 29 centos, perdão. 20 e 900. E emplacamento cortesia, viu? Emplacamento grátis, 20 e 900. Gente, um motor de plástico, eu sei que você não vai falar nada, Lucinho, porque você tem, você com a sua ética, que eu sei, né? Eu sei disso, mas eu como eu não tenho ética nenhuma com a Honda, então você que está buscando um motor de plástico daquele porcaria, pensa o seguinte, você vai pagar 20, quem está falando isso sou eu, tá? Eu, Francisco Sepúlveda, tá? você vai pagar 25 mil naquela moto, essa aqui está 20 e 900. Gente, é muita loucura, velho. E emplacamento, é muita loucura. Só de emplacamento aí, se a pessoa mesma for fazer, tá economizando 600 reais, vamos botar por aí mais ou menos. Então, eu sei que muitos de vocês ficam, não tem peça, Chico, tem peça, galera. Eu já fui lá no CD da Haudiu, já mostrei lá no CD da JTZ, tem peça, galera, não caio nessa conversa de gente que não sabe de nada. Eu já mostrei pra vocês. Isso aí ficou pra antigamente, gente. Isso aí já é passado. Eu já mostrei pra vocês. Há muitos anos atrás, quando a Suzuki vinha com motos menores importadas, realmente era a dificuldade maior de ter peças. Hoje em dia, irmão, é tudo aqui, tudo consegue com a gente, internet você consegue. Sim. O que a gente não tiver aqui, o estoque da gente, a gente pede na fábrica, eles enviam pra gente com a maior rapidez possível. Então, tem peça. E as motos são super confiáveis. E outra coisa, durável e confiável. Eu tô dizendo pra vocês, dando garantia que a moto, eu tô dando a minha palavra pra vocês. E tem garantia de dois anos, viu? Garantia de dois anos, mas assim, eu tô dando a minha palavra pra vocês. Eu não tenho medo nenhum de dizer que essa moto, ela é durável pra caramba. É resistente, é durável, não vai te deixar na mão. Isso, até pela experiência que eu tenho de tantos anos acompanhando a Raul Gilson, sete anos, e as pessoas que compram ficam satisfeitas. E eu quero dizer mais uma coisa em relação a essa moto. 20 mil e 900 reais. Vem aqui na Guimarães, dá uma chegada aqui e olha a qualidade dessa moto. Vem aqui, você mesmo, vem pra cá, dá uma olhada, dá uma verificada, veja todos os itens e compara com o motor de plástico que você vai pagar aí praticamente 5 mil reais a mais. Tá 4 mil reais a mais. Vamos pra DK 160, que é 150, né? Aí é 150. Já tô conseguindo identificar, Nem li a minha negocinha. O tanque é menor. A 150, ela hoje tá pra 15, 900 com emplacamento cortesia. Carburada, tá, gente? Carburação, partida elétrica, painel LCD completo, freios combinados também em CBS. Preço mesmo? 15? 15, 900. Emplacamento grátis. Emplacamento cortesia também. E a DK 160? DK 160, ela tá pra manter, mantido o valor de 18,100 com emplacamento de cortesia, injeção eletrônica, ela vem com painel LCD completo também, partida elétrica, freios combinados CBS. E moto pronta pra trabalhar? Detalhe que ela tem um tanque com capacidade de 16,5 litros. Pra quem trabalha o dia inteiro em cima da moto, você vai ter, além da economia, uma autonomia muito maior. Amiguinho, você que tá buscando a moto para o trabalho, essa é a moto pra você. A 150 dá também, tio Chico, dá, amiguinho, dá pra trabalhar. Só que eu prefiro que você pegue a 160 pelo fato dela já ser injetada, já é uma moto mais atualizada. Mas o Lucinho mesmo que já passou muito tempo com a 150, dá sua experiência aí, Lucinho. 42 por litro. Comigo, fazer 42 por litro, tranquilamente. Fantástica, 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 Inclusive, vendi 11 essa semana pra uma locadora. Tá vendendo muito, né? E tá chegando a locadora aqui em Salvador e a gente tá vendendo muito a DK 150 pra eles. Então, gente, pra você que tá buscando a moto para o trabalho, pra deslocar também, não quer gastar muito numa 160, numa DK, numa DR, desculpa, numa DR, vai de DK 160. Ou DK 150. Ou DK 150. Você vai tá bem montado, vai tá com a moto com a manutenção em conta, não vai tá com a moto cara, vai tá com a moto econômica. Agora, sempre eu gosto de ressaltar, a economia não depende só do motor da motocicleta, depende do piloto também. Como ele pilota, como ele troca as marchas, qual é a manutenção que ele dá na motocicleta, regulagem de corrente, pneu calibrado, sem ser careca, tudo isso influencia na economia não. E o combustível de qualidade, se ele botar um combustível ruim, também ferra. A gente, e hoje a questão do combustível é muito importante pelo seguinte fato, hoje em dia, você tem que ter um posto de confiança, aquele que se abasteça sempre, pra não ter dor de cabeça. Pois é. Vamos fechar aqui então com essas duas aqui, Master Ride. Master Ride 150, e a Shopinha. É, continuam com as mesmas, o mesmo design, né, os mesmos acessórios, no caso da Master Ride, que ela já vem assim, de fábrica, né, com protetor de motor, o spoilerzinho, protetor lateral pro fundo, os dois baúzinhos, vem com o CC bar, vem com o rise alongado, você tem uma posição de pilotagem um pouco mais confortável, e os comandos avançados das pedaleiras. Né, essa moto, de R$19,200, ela tá saindo por R$18,600. Legal, e ela tá num preço bom, viu? Tá num preço ótimo, tá num preço ótimo. Eu já reclamei de preço dela, Hoje tá bom, viu? Inclusive, eu só tô com duas unidades na casa, porque tá vendendo. Tá bom o preço. Gente, tá bom. Quando eu falo, ó, baixou, viu? Tá bom. E aqui, a Shopinha, minha favorita. A Shopinha é a nossa guerreira, né, a gente gosta de chamar de guerreira mesmo, que é, né, ela tá pra R$15,500, R$20,24, R$25, zero quilômetro, tá? E eu tenho ainda uma unidade, R$23, R$24, zero quilômetro, pra R$15 mil, aquela vinha ali. R$15,500, essa aqui, e R$15 mil a R$23, R$24. Todas as motos da linha Raul de hoje, nós estamos dando emplacamento, tá? Vamos reforçar isso. Todas com emplacamento. Com emplacamento em cortesia, pela Guimarães Remotos. Lucio, vamos fechar aqui, então, nosso papo. Vamos falar de Zontes? Vamos. Zontes tem algumas questões que eu queria muito que você conversasse com o pessoal. Vamos lá. Está sendo um sucesso. E vocês estão vendendo muito. Estamos. Estamos vendendo, inclusive, para todo o Brasil. Manda aí a real para a galera. Gente, a gente está fazendo um pedido constante, certo? Geralmente, a gente faz um pedido, quando sai da fábrica, a gente já está com outro pedido elaborado lá, tá? Então, infelizmente, a fábrica não está com um número de grande porte para o estoque deles. Então, está vindo um pouco realmente demorado, e um pouco, tipo assim, e a gente pede para duas lojas que nós temos, a gente pede seis motos, mas geralmente vem quatro. Então... Mas está vindo. Mas está vindo, está chegando. Chega geralmente com prazo de 15, espaçado de 15 dias, né? Então, a gente pede um pouquinho de paciência. Quem tem interesse, por exemplo, eu estou recebendo agora duas E350 na cor preta, que só está tendo preta na fábrica no momento. Estão chegando mais da China para lá para a fábrica, para a linha de montagem, mas ainda não chegaram. Então, eu estou recebendo duas pretas disponíveis, ela está 36 e 500 à vista, tá? E as motos são fantásticas. Não está tendo para quem quer. Nós estamos conseguindo, estamos, mas com um prazozinho de uma para a outra. foi o que eu esperei a minha. A minha eu esperei 30 dias. É. Geralmente tem um prazo, porque, por exemplo, se a pessoa não quer a preta que está vindo, aí a gente vai entrar em contato com a fábrica, vai ver quando vai ter a disponibilidade das demais cores, para a gente já deixar com o pedido efetivado, quando a gente está já com a nota fiscal do pedido em mãos, aí sim a gente pode fazer uma reserva com vocês. Que é o correto, né? Que é o correto. Não adianta reservar uma coisa que não tem na fábrica, gente. Aí eu vou ficar enganando vocês, como muitos fazem por aí. Isso, exatamente. Esse cara dá o dinheiro, é um, é dois, três, quatro, cinco meses, e aí não chega o produto. Quando você fizer a reserva, pagar a reserva, você sabe quando vai receber e quanto vai pagar. Exatamente. Porque, na verdade, no ato que a gente está liberado para fazer a reserva, nós já temos com a nossa nota fiscal de fábrica para a gente em mãos. Então a gente vai ter que saber como rastrear a moto, ver o tempo que ela vai chegar, né? E o valor que ela vai estar, porque a gente já vai ter pago na fábrica. E principalmente que vocês estão vendendo para o Brasil inteiro. É, a gente vive no Brasil inteiro. Com uma ressalva. Nós só podemos faturar motocicleta para o estado da Bahia. Então você tem que emplacar aqui, tá, Miguel? Quem tem interesse em comprar aqui com a gente de outro estado, nós podemos colocar o endereço da Bahia aqui, do Salvador, por exemplo, o endereço aqui da loja é um exemplo. Vai ter que emplacar aqui. A gente emplaca aqui, bota o endereço da empresa, e quando você chegar no seu estado, você faz a mudança de estado. Isso. Tá certo? Mas, ó, está vendendo muito. Está vendendo muito. Eu estou cheio de inscritos me perguntando e mandando mensagem. Eu estou recebendo duas TX 350. Uma já está vendida, a outra está quase negociada. Estou para receber daqui a 20 dias a T, roda de liga leve. Duas, uma já está vendida. Fala os preços, fala os preços. A X está saindo por R$35,880. A T de roda de liga leve está saindo por R$34,300. A E, que é a scooter, está saindo por R$36,500. É o preço que eu paguei. A R, eu acho que está vindo uma também, mas vai demorar um pouquinho mais. Está vindo aí, acho que 30 dias. E a V, também, mais ou menos 30 dias. A R está saindo por R$30,880. E a V está saindo por R$33,770. Show de bola. Lucinho, quem quiser comprar, fala como. Você, pagamento, tudo mais. Fala aí. Venham aqui para Guimarães Motos, gente. Venham dar uma olhada nos modelos pessoalmente, sentar na moto, ver a altura, ver a posição de pilotagem, ver peso, tudo certinho. Pode me procurar aqui, ou eu, ou o Maurício, aqui na loja. Meu telefone direto é o 719-8407-6680. Pode entrar em contato comigo para tirar todas as dúvidas. É zap também. É meu celular particular, então está sempre comigo. Então, não vai ter errado. Posso ser que eu não responda no primeiro momento, mas eu vou lhe responder, por conta da demanda que é maior. Isso. Galera de fora, de Salvador, pode mandar o WhatsApp, está no Sinho. Exatamente. Se quiser tirar qualquer dúvida também, gente, mesmo que não esteja querendo comprar agora, mas quer tirar as dúvidas, manda para mim também. Na medida do possível, eu vou respondendo, vou tirando todas as dúvidas de todos. Formas de pagamento, Lucinho. Nós trabalhamos com financiamento bancário, com o Sórcio Nacional Suzuki, cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da máquina. Para quem tem essa opção do cartão de crédito com limite legal, está valendo a pena por causa dos juros. Os juros são mais baixos do que o financiamento. Então, você divide realmente em um prazo menor, mas você vai ter com juros bem mais baixos do que financiar um... A moto já sai no nome também, né? É, não sai ali nada, está no seu nome, está tudo direitinho. Beleza. Viu, gente? Gente, aproveita. Vocês que estão buscando os ônibus, eu sei que tem muita gente que está reclamando, ah, não tem moto e tal. Gente, entre em contato, conversa com o Lúcio, fala com o pessoal da Guimarães, que a gente... Desenrola. Só para dar uma explicação a vocês. A gente está recebendo poucas motos da fábrica, está de acordo com os pedidos que a gente está fazendo, que não adianta eu fazer o pedido de 10 motos, porque eles não vão ter 10 motos para cada concessionário. Então, a gente faz o pedido adequado à fábrica, só que a gente está chegando aqui praticamente com as motos vendidas. Então, peço... A minha mesmo foi... Já chegou vendida. Já chegou vendida. Eu peço só que vocês entrem em contato com a gente. Se for o caso de fazer uma reserva, nós vamos verificar primeiro se já estamos com as notas fiscais em mãos para a gente fazer corretamente com vocês e não deixar vocês aguardando. Tá ok? Qualquer dúvida, a gente está nos as ordens. 719-8407-6680. Valeu, pessoal. Beijão para vocês. Um beijo no coração de todos. Acabei de comprar uma moto nova E já sei o quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas e da apertada Mais uma prestação que vai vencer E no YouTube encontro um produto Mais que fufu, mentol, elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentômico, atômico Das organizações Se a pulver tá pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentômico, atômico Das organizações Se a pulver tá pensando em você Eu pego nos canais Buscando distração Cada clique um alívio No mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto nova Que acabei de ver Só corro que o circo Me falo de você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentômico, atômico Das organizações Se a pulver tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu, mentômico Uma realidade Inconveniente pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu, mentômico, atômico Das organizações Se a pulver tá pensando em você Eu tenho uma solução